Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva. Amigos e amigas de Guaraciama, aqui é o Deputado Federal Zé Silva. Mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato para a transformação do município. R$ 199.830,00 destinados para o custeio da saúde, especialmente na unidade básica de São João Batista. Atendendo a parceria do amigo prefeito Dedim, do vice do Júnior Praes, também do Varim, que é o nosso presidente da Câmara, do vereador Moura, do vereador Edson Salles, do vereador Bruno de Betim, do Evaldo da Estiva, do Vanderlei e também do vereador Ronivon. E claro, nosso competente secretário, o Eron Santos, parceiro de Grandes Caminhadas. Contem com o nosso trabalho e grande abraço. Mais recursos, mais desenvolvimento. Deputado Federal Zé Silva.